O Corinthians vai ter força máxima contra o Santos. O zagueiro Felipe, que era dúvida por causa de uma lesão no ombro, treinou normalmente. Invicto no Campeonato Paulista e já classificado para as quartas de final, o time é o mesmo que goleou o Danúbio por 4 a 0 no meio da semana e encantou o técnico Tite. Eu consegui curtir, eu consegui ficar alegre também. Não estava sendo um técnico, mas estava sendo um cara que estava apreciando o Danúbio.